Salve salve rapaziada, fui fazer o top speed na start 190 e queimou foi tudo mano, ó o barulho de bomba e ó Não pega família, o que aconteceu? Esse cara aqui, eu fui passar ele por dentro aqui pra amarrar ele e ele encostou, deixa eu até desligar aqui ó, ele encostou na lata Apagou tudo família, vim ver o fusível aqui Olha lá rapaz, família ó, tá vendo? Quebrou o fusível, queimou Temos o reserva, vamos pôr o reserva pra ver se vai funcionar Fusível reserva colocado, agora vamos ver se vai funcionar né Olha, bateu, pegou papai Vambora agora Aí família, olha como que tá ó, não tem filtro nenhum, motor da XR C390 e não tem mangote nenhum também ó Tá só ali a bocal ali mano, beleza família, não tem nada Vocês falaram, deixa só no TBI, mas tá só no TBI já família ó, não tem nada aqui mano Aí rapaziada ó, comprei uma fitinha pra isolar mano Porque se largar solto isso aqui mano, aí vai encostar aqui de novo, aí eu vou ficar na mão Isso aqui era pra ter isolado mano, vou isolar aqui ó em marcha Aí minha família, vamos calibrar o pneu, ó Vamos colocar aqui ó, 39 atrás e 36 na frente Se essa calibragem tá certa, comenta aí mano, qual que é a melhor calibragem pra um kitzão 190 na start Qual que é a melhor calibragem rapaziada? Eu acho que essa calibragem aqui é boa mano Mas tem gente que põe mais Ó, tava murcho o pneu hein mano É isso aí minha família Vamos de marcha né, vamos pra pista agora Tentar um top speed agora, certo família? Bota os pés no tanque Vamos ver Quanto que a startura vai dar hein 120 de quarta 122 de quarta mano Vamos ver família Eu acredito que ela vai dar um 4.2, mesmo que a injeção da fã mano Injeçãozinha da fã É mocha Bora o startão 1.3.5 1.3.7 Não cortou de quinta hein O que eu tô achando dessa moto mano E ela tava segurando em alta mano Ela tá boa de torque, quer ver ó Deixa eu sair com ela aqui pra você ver Essa moto ganhou muito torque rapaziada Muito torque mesmo O que que vocês falaram? Rodrigo, é o seguinte Eu montei a mesma configuração que vocês Várias pessoas falaram Só que eu troquei o módulo Botei o módulo da XR e esse retrovento ficou bom Muitas pessoas falaram Rodrigo Se você bota o cabeçal da 160 preparado Fica melhor Ó Tá só o TBI rapaziada Não tem filtro, não tem nada Tá ligado? Relação original Coroa 44 Pinhão 15 Beleza família? E ela tá com o cabeçote Ó, agora Ó Tá forte Ela tá bem forte Rapaziada De saída Tá ligado? Ó Ela tá forte família Na cor em 160 Tá fácil, tá ligado? Só que a alta dela Em quinta marcha Tá meio que dando uma seguradinha Tá vendo? Tá impedindo ela de cortar Então família O pessoal falou pra mim Rodrigo Põe o comando nela Que ela vai ficar boa Tá ligado? Se liga rapaziada Eu tô contra o vento Vou fazer a volta Fazer ainda E fazer a volta também Beleza família? Tá vendo? Agora eu vou jogar a quarta Então eu sinto que Que alta rapaziada Eu não sei se eu botar a relação Vai melhorar Se eu colocar só O RPM Ou só o comando Vou fazer os testes Beleza família? Eu quis montar a original Pra ver como que era Rapaziada Exatamente mano Ó Até quarta marcha Ela tá cortando muito rápido Família ó Dando 130 Rapidão Tá ligado? 1, 3, 3 Rapidão rapaziada No vídeo Não parece tanto Mas ó Tá vendo que ela não corta Não evolui E eu botei os pneus Bem calibradinho Tá ligado? Ó Tô botando os pés lá atrás Não família É isso que falta Alinhando essa moto Ó Tá vendo? Ó 1, 3, 2 Ela já tava decolando Aqui ó Ó 1, 3, 5 Ela chega bem Nessa velocidade Tá ligado? Ela chega a 130 Rapidão ó Vou dar uma outra arrancada Pra vocês verem Pra vocês verem Muito bom rapaziada Até no Ó Até no cabo O bagulho vem Deixa eu fazer uma arrancada Pra vocês verem Lembrando que ela tá um pouco misturada Ela não tá totalmente etanol Ó Ó Tá vendo família? Tá evoluindo bem rápido Ó Tá evoluindo bem Mas chega em alta rotação Ó Ela demora um pouco Pra evoluir Ó 125 26 27 Tá de quinta marcha Ó 130 33 Tem gente que falou Pra passar o mapa dela Pra passar o mapa dela Pro óculos Tá ligado? Pra mira Qual que é o próximo teste Que eu vou fazer Rapaziada? Vou ver se eu coloco Um comando Pra ver se compensa Essa alta Tá ligado? Já que ela tem torque E o comando vai fazer Ela arregaçar Eu quero ver Se ela corta de quinta Tá vendo? Não cortou Não cortou de quinta Rapaziada Eu quero que ela corta De quinta Mas parceiro A ideia é essa A ideia é essa Vou fazer voltando já Porque aqui já era Tá ligado? Se ela não cortou aqui Não vai cortar mais Porque a pista aqui é boa Só de lá pra cá Pra lá já era Tá ligado? Mano, mas a moto Tá muito torcuda Tá ligado? Ó Ela vem muito fácil Ela vem muito fácil Rapaziada Tira uma fotinha dela aqui Aqui, mano Aqui, ó Vou tirar uma foto dela aqui Deixa eu desligar Olha o sol, rapaziada Como Deus é lindo, família Em vez de reclamar, mano Vamos agradecer, família Porque você tá doido, mano É um presente de Deus, mano Ver um sol lindo desse Obrigado, Jesus Agora dá atenção Nesse sol, né, papai? Ó Como que tá O brilho do sol aqui Olha aí, ó Olha isso Eita Ah, Jesus é lindo demais, né, rapaziada Vamos agradecer, família Mais um dia Estamos aqui, ó Os caras fazendo uma picota ali Rapaziada Ela ficou boa, certo? Ficou melhor que 160 Porém alta, mano Acredito eu Que ela tá segurando bem Tá ligado, família? Vamos ver o que dá pra fazer Pra melhorar Os caras falaram, mano Que se eu tiver o cabeçote Da 160 preparado É melhor do que esse Eu já mandei meu cabeçote Lá pro JetMotos preparar Beleza, rapaziada? Então Vai acompanhando aí, mano Que eu vou fazer esse teste, beleza? Vou desligar aqui, mano Que tá mó barulheira Tá ligado? Vambora Tentar fazer ela cortar de quinta Ó De saída O bagulho tá bom demais, parça Chegou do... Ó Ela tá cortando de 100 por hora Terceira Eu não sei porquê, mano Ela tá banca, tá ligado? Em alta Eu não sei porquê, rapaziada Não sei porquê, rapaziada Vamos ver se vai cortar de quinta Vamos, Star Turbo Representa, minha filha, ó De quarta é rapidão, mano Jogou quinta Ela dá uma... Uma segurada, mano Era pra tá cortando, né, rapaziada Era pra tá cortando como, já? Já tá arregaçando já É um 140 aqui, mano Já tá espertona, né? Engraçado que o corpo de injeção é da XRE Com o módulo da FAN Com o chicote da FAN, rapaziada A sonda, a moto é flex O Jet Motors falou que a bomba de combustível da Star É mais fraca que da FAN Porém Ele falou que com o tempo A injeção corrige, tá ligado? Não tá cortando, ó Um 38, ó Olha lá Ó Tá vendo? O top speed dela tá legal, mano Um 38 E não cortou Tipo assim, ó Do meu ponto de vista Era pra ter cortado, tá ligado? Já ali, ó Era pra ter cortado Não era pra não cortar Porque a 190 Que nem do Weatherground lá, tá ligado? Vocês conhecem, né? O Weather Tá só o TBI Tá só o TBI 190 Então o top speed não tá representando não, certo? Aqui, mano Já cortei de quinta Já suando Agora que nem a de quarta A bichona tá representando, mano Olha Cortadão Você tá doido Esse cara comentou aí Falou que com relação Ela ia puxar bem, tá ligado, família? Eu não sei, rapaziada Qual relação eu coloco Se eu coloco só um pião Ou põe o pião e coroa Ou põe o 1538 logo direto, tá ligado? Eu vou ver o que eu faço, família Mas tem que mexer na relação dessa moto, mano O motor empurrar, tá ligado? Mas na teoria, família O bagulho não era pra cortar de giro O bagulho ficou louco, hein, mano? Tem que melhorar essa moto aqui, papai Porque aí, ó Nessas ideias aqui Que nem 160 Toma couro, tá ligado? Mas aí, ó Se pegar 4 milímetros aqui, mano 4 milímetros dá couro Dá couro fácil, tá ligado? Se cortar de quinta aqui, ó Se não cortar aqui Não corta no camar, filho Esqueça tudo Cortou 4.3 Cortou 4.3, rapaziada Top Speed da Star Turbo 190 Ó, Rodrigo Havia 160 4.3, certo, família? Mas o torque que essa moto tem É só a 160 Não tem, certo? Ah, mano O pessoal achou que a 190 Ia dar aí 170 por hora Família Coloca agora na cabeça de vocês, rapaziada O que corta A moto As marchas Você vai de primeira Você vai de primeira corta Segunda corta O que corta É a injeção, rapaziada Chega um certo giro A injeção corta Ela não vai mais, tá ligado? Então se sua 160 Tiver Se ela corta um 4.2 de quinta E você montar 200 cilindradas E você não mexer na relação E nem na No RPM Sua moto vai cortar um 4.2 Ela pode Você pode montar 205 Entendeu, família? Pode abrir a camisa O máximo Botar um 70 milímetros Ela vai cortar um 4.2 Só que ela vai ter Mais torque, né, mano? Ela vai ter Mais Ficar mais esperta Minha moto Tá mais esperta Só que eu sinto Que em alta, mano Ela não tá boa Do meu ponto de vista Eu sou uma pessoa sincera Em alta Eu não gostei Tá ligado, rapaziada? Ó, mas, mano Aqui você é louco, mano Aqui não dá pra vocês ver No vídeo, mano O torque que essa moto tem Os parceiros Não dá Vou pegar só Essa descidinha aqui agora De volta Tá ligado, família? Em marcha Mano, tá com muita pressão Vambora Vamos de marcha Ó Tá vendo que ela tá demorando? Que nem, tá no 8 mil giro Ó Ó que demora Que é pra subir o giro Ó Ó que demora Ó a quinta Ó a demora Então eu acho que um comando, família Vai resolver meu problema, mano Um comando vai resolver Não cortou aqui, ó Ó 140, mano Não cortou, mano Aqui era pra cortar de lata Tá ligado? Aqui não era nem pra ter choro Tá ligado? Não era nem pra ter choro aqui, pai O bagulho era pra cortar E poucas, entendeu? Ah, Rodrigo Você gastou Quantos reais aí E o bagulho não tá bom? Beleza, família É o seguinte Vamos melhorar a moto Certo? Qual que é o objetivo do projeto aqui? Eu montar o 190 E vim trazendo o passo a passo Pra vocês aí O que eu for fazendo Eu ia achar a melhor configuração Pra essa moto Beleza, família? Porque se fosse aí Pra montar uma moto Pra ficar forte Eu botaria o motor de twister E pronto, acabou Beleza, rapaziada? Família, no resumo das ideias Não gostei do top speed dessa moto A moto em alta Não tá rendendo Do jeito que eu Gostaria que rendesse Tá ligado, família? Porém, família É o seguinte Tem o lance da bomba de combustível Que dá start Se eu não me engano É 3.8 bar E dá flex Da fan É 4.2 Certo? Não tenho conhecimento Pra vir afirmar nada aqui Certo? Preciso da ajuda de vocês Porém, rapaziada Tem muita gente aqui Que tem mais conhecimento Do que eu Beleza, rapaziada? Então, comenta nesse vídeo O que tá faltando Pra essa moto andar Certo? Porque é o seguinte Cabeçote da XR Cilindro da XR Tudo original Honda E o TBI Da XR também, mano Sem o mangote Sem filtro Sem nada Era pra moto render mais Igual a Citro 90 do Ed Ela corta muito rápido Tá ligado, rapaziada? E a dele era start Passou pra flex também Mesmo esquema Só que Relação dele É original Corta 1.4.2 Eu não sei qual que é o esquema Se a moto tem que andar mais Pra acostumar Não sei, rapaziada Só sei, papai Que essa moto tem que melhorar Beleza, família? Então Vamos de marcha Daquele modelão Aguardo o comentário de vocês O que faz Pra melhorar essa moto Pra botar ela Pra atorar mesmo Aumenta só o RPM Relação original Aumenta o RPM Mais relação Aumenta A relação E bota o comando Comenta nesse vídeo Minha família Certo? Preciso de vocês Porque o projeto aqui É nosso Certo, rapaziada? Então vambora Aquele modelão Siga no Instagram Rodrigo 011YT E vambora Starturbo 190 Em projeto Vambora Deixar a moto foguete Tamo junto Fica com Deus Rodrigo 011 Dois produtos Alaba Um Dois produtos Dois produtos Dois produtos Dois produtos